Agenda Touro de Ouro Bom dia e bom domingo, Brasil. Amanhã é feriado e a nossa semana econômica começa terça-feira e tem como grande destaque a super quarta decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos. A nossa taxa de juros deve ser mantida inalterada em 13,75% ao ano pela sexta vez seguida. Não só pela pressão inflacionária dos serviços, que está pressionando os preços para cima, mas também porque historicamente o Brasil não corta juros se os Estados Unidos sobem. E isso vai acontecer. Vamos ter que prestar atenção no comunicado do Copom e buscar alguma dica sobre se há perspectiva de corte de juros para as próximas reuniões. Bom, como é feriado amanhã, o Boletim Focus vai sair terça-feira com as estimativas para a inflação. A quarta-feira a gente vai ter vendas de veículos e os PMIs de abril, que são os índices que mostram como estão os setores da economia. Se estão esfriando, se estão esquentando, são os indicadores mais lindos que tem. Pelo menos são os que eu mais gosto. Aqui atrás de mim está a agenda completa para você ver tudo o que vai acontecer semana que vem. Terça-feira começa a valer a nova carteira do Ebovespa B3. Qualicorp, Eco Rodovias e Banco Pan estão fora do índice. Jairbe Brasil volta a fazer parte da sexta, que compõe o principal índice da Bolsa do Brasil. E a temporada de balanços pega fogo com um monte de empresas divulgando seus resultados. Vai sair Marco Polo, Gerdau, CSN, Renner, Ambev, Embraer, Bradesco, Semig, entre outras. Todo mundo vai continuar atento a CPI dos atos de 8 de janeiro, porque podem atrasar os trâmites do acaboço fiscal. Tomara que não. Na agenda dos Estados Unidos, bom, lá está bem mais quente que a nossa. Como eu falei, temos a importante decisão de juros na quarta-feira que vem. E lá nos Estados Unidos, eles devem elevar os juros em 25 BIPs. Para uma nova banda, entre 5 e 5 e 25. Pelo menos, é isso que está mostrando as apostas lá na Bolsa de Chicago, a CME. É, que a curva futura de juros está mostrando uma probabilidade implícita de quase 90% de chances de alta de 25 BIPs na quarta-feira nos Estados Unidos. E na sequência, vai ter a guardada coletiva do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Mr. Jerome Powell. Vai estar todo mundo de olho, ou melhor, com os ouvidos bem abertos. Além disso, sexta-feira, toda primeira sexta-feira do mês, sai o pai de todos os indicadores econômicos do mundo, o payroll. O relatório do emprego do cidadão urbano americano é o cargé de dos Estados Unidos, que também é muito importante para os juros americanos. Se forem criados muitos empregos, muitos, muitos empregos, a inflação fica pressionada. E o Banco Central também. E vice-versa, se vier fraco, alivia um pouco para a alta de juros. Antes, na quarta-feira, sempre antes, sai o ADP com o emprego privado de abril lá dos Estados Unidos. Ele funciona como uma prévia do payroll. Durante a semana também vão sair os lindos PMIs americanos, além das encomendas a indústrias e a criação de empregos JOLTS. A Europa, que também vai ter feriado amanhã, vai ter decisão de juros na quinta-feira. O Banco Central Europeu também deve subir suas taxas de juros. E para esquentar a chapa, lá na Europa, vão sair dois dados de inflação por lá. Terça-feira, sai a inflação ao consumidor. E na quinta, os dados da inflação ao produtor. As vendas do varejo também vão ser divulgadas no velho continente. A Sina tem um feriado de três dias, segunda, terça e quarta, mas vai divulgar os lindos PMIs de abril. O Japão fecha quarta, quinta e sexta, tá, gente? E se você se interessa pelos indicadores econômicos que a gente cobre aqui no Agenda, e como a inflação, o Caged, o payroll, os PMIs, e você quer entender mais a fundo como eles funcionam e como pressionam os mercados, a bolsa, o dólar e os juros, invista em conhecimento. Acesse o site da newcursos.com.br e compre o combo do curso Toro de Ouro 1 e 2 com um super desconto usando voucher de desconto Agenda. São mais de 50 aulas e mais de 12 horas de conteúdo, e você pode dividir em 12 vezes sem juros, além de ganhar um mega desconto com o voucher Agenda. N-I-U-Cursos.com.br Eu sou o Pablo, tenha um lindo domingo em família, um feriado mais bonito ainda, e vai terinho! Vai terinho! Agenda Touro de Ouro Agenda Touro de Ouro